E aí, Priscilho, tu gostou da festa? Brincou muito? Tchau! E aí, gostou da festa? Brincou muito? Brincou muito? E... Caramba! E aí, gostou da festa? Gostou da festa? Você divertiu? Ganhou a bola, vai ser jogador, né? Parabéns, valeu! Você gostou da festa? Gostou da festa? Olha aí, as duas princesas, as duas princesas, três princesas! Está indecisa com o seu presente que ela vai levar? Ela quer escolher um presente bacana? Olha aí, olha aí, olha aí, tu gostou da festa? Tu gostou? Brincou muito? Olha aí, gostou? Feliz ter a cidade! A gente peut... Um... E aí, olha aí! Isso éíssimo! É... É... Tchau.